Os criminosos tinham como alvo cargas de aço e soja. Para a polícia e para os clientes que contratavam o frete, diziam ter sido roubados na estrada. Mas a carga, na verdade, estava nas mãos de receptadores ligados ao bando. Para conseguir vítimas, os caminhoneiros ofereciam um valor mais barato para realizar o serviço. O dono da carga vai buscar o frete mais barato, porque aí a carga ficaria até mais barata também para que ele pudesse fazer essa negociação. Ou seja, o primeiro atrativo era exatamente esse aplicativo que oferecia esse serviço. O grupo atuava nos estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O grande número de caminhoneiros relatando roubos com as mesmas características chamou a atenção da polícia. A investigação começou em junho de 2020. E nesse período, pelo menos 32 cargas foram desviadas, causando um prejuízo de 30 milhões de reais. Somente no ano passado, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o Brasil registrou mais de 14 mil ocorrências de roubos de cargas. O prejuízo chega a um bilhão de reais. A região sudeste é a mais afetada, com mais de 80% das ocorrências.